3, 2, 1... Nossa! Nossa, filha da puta, meu porra! Que content, mano! O conteúdo que você vai assistir é gravado em Mixer.com.br Tem um assim, um puff gostoso ali, velho! Um assim, um puff gostoso, velho! Deixa ver sua bunda, doçura! Olha só que saradíssimo! Isso daí é... Deixa eu pegar, deixa eu pegar! Cenas fortes, cenas fof... Ei, ei! Ah, eu queria pegar! Eu acabei de pegar aqui na minha boca, aqui, ó! Errou! Eita, filha! Sério? É isso? Caralho, o Zaza pegou! Zaza, tá com o Zaza! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá dentro da casa, já era! Tá no lado A! Tá no lado A! Beleza, 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 beleza! Como era o seu nome mesmo? Cara? Cara, 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 eu sou cara! Fala assim, ei, cara! Vem cá, entendeu? Que no caso sou eu, tá ligado? Meu nome é cara? Vem cá, bola, vem cá, bola! Vem, 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 vem! Não tô vendo o Zaza! Cadê o Zaza? Zaza! Se você... O Zaza é o Coroa? Não, não é, eu não, velho! É, eu vejo! Aquele segundinho, né? De delay! De delay pra entender a piada! É o ancião do PS, né? Nossa! Ah, vai se fuder! Olha lá! Oi, Zaza! Isola... Caralho, grisado! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Caramba, os cara isola muito a bola easy de sobreviver aqui! E falta oito segundos pra acabar! Final Shepard! Ah! Não! Passou outro! Sai daqui! Morou pro maldito! Morre! Morre! Cuidado! Nossa, quase que o Kizuna morreu! Ele tá... Olha o Ted em cima aí! O Ted aí, não! Não! Lá do outro lado, lá do outro lado! Kizuna, vem cá, Kizuna! O que tá acontecendo? Tô no laboratório. Eu fui criado em laboratório. Tem um laboratório aqui embaixo, né? Ih! Acertou sim, ó! Ficou vermelho! Não, mas vermelho é ele! Ó o que sai do laboratório! É corunga-chan! É corunga-chan! Não acerta corunga-chan! Você não pode derrotar corunga-chan! Tem 10 segundos! 7! 10! Acertei! Acertei! Não! Eu errei! Não! Eu tinha acertado! Eu errei! Eu errei! Você não pode derrotar corunga-chan! Morrer! Não acredito! É! É! Só um minuto! Ó o Naruto! Corre, garai! Não! Eu quase morro! Peguei a bola! Esse é caralho! Ai, caralho! Sai, Naruto! Naruto! Eu prefiro o Sasa! Engraçado! O Naruto também prefere o Sasa! Ai, graça! Eu peguei você já, o Xaruto trouxe! Caralho! Como é que vocês são tão bons? Eu sou tão ruim, velho! Viu que eu sou muito melhor que vocês! Olha lá o Naruto! Olha lá o Naruto! Olha lá! Sou eu! Corre, Deleza! Corre, Deleza! Cuidado aí, Zaza! Tá indo atrás de você aí, velho! Zaza tá na rua! Atravessando a rua! Atravessando a rua! Vai pro outro lado, Zaza! Será que o carro impediu o carro salvou o Zaza? É! Cai o medo, Zaza! Cinco segundos! Cinco segundos! Passou pro Vizinho! É! Olha lá! O Naruto morreu pro Deidara aí! Cats! Eu só tô vendo essas explosões de roupa! Deidara assim! A outra! Nossa! Ai, cara do Teddy! Sai daqui! Sai daqui, Pastor! Sai daqui, Pastor! Oh! Fica de boa! O pastor tá no telhado, o pastor pulou, tá aparecendo na rua. Não sou mais eu, já tenho entendido agora. Mano, o Naruto é o pastor doido. O que é que você escolta falou? É o coroa, é o coroa. É o bruxo. O bom é que o Naruto já pode exorcizar o demônio que tá nele, né, mano? Se ele for o pastor. O Sinks tá no segundo andar, Zaza, no segundo andar. No quarto, sei lá, pulou, vai na estrada, tá indo pra estrada. Não, tá aí dentro aí, ó, mata ele aí, ó. Pera aí, pera aí. Aí, eu peguei. Pera aí, pera aí. Eu tenho que me proteger, eu tenho que me proteger agora. Não tem como, agora eu preciso proteger. Mas tenta, tem que entrar na casa. Sim, você entra na casa, entra na casa. Eu saí, eu saí. Ah, o que o senhor fez? Eita, você. Ah, o senhor, a primeira rodada teve dois minutos. Então, para de olhar a calcinha da Coro Catchan, véi. Ah, Coro Catchan voltou, indo derrotar. Mas três minutos agora. Agora foi exagerado. Vocês jogaram só, só. Aqui a bola aí, seus troxas. Eu tô sim você não tem força aqui você segura você vai ver a barra do lado aí oito tem que soltar quando a senhora não deu uma porrada da bola do velho isolou a bola do que chama bola esqueci eu sou eu não acho que eu achei que era eu que lá do que lá do que tá aqui 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 alguém quase foi atropelado dentro da casa de você é porque a porta batalha eu só vou tá ligando eu vejo eu sou trouxa eu vou hoje e aí e aí eu vou lá de novo tá aí na porta embaixo embaixo dela pega o zaza tá na rua vai passar no portal vai no portal, vai ser atropelado, vai pegar, nossa, quase, não pegou, velho, a caixa não tava deixando, né, tá lá, tá lá do outro lado, tá lá do outro lado, tá lá do outro lado, meu Deus, fugiu, eu quero dar um abraço em vocês, ó, e não é que deu certo, velho, nossa, ele soltou uma laranja na gente aí, velho, o Razepio tá com uma cor diferente, mano, deve ser especialista em não acertar ninguém, velho, ele tá dois minutos, ele tá dois minutos, vai explodir, cinco segundos, três, dois, um, eita, porra, caralho, explodiu do meu lado, velho, é, 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 acho que ele vai nascer com a bola de novo, não, não, ozinho tá, mas não, não, cara, ele já jogou o kit, caralho, cês são uns filha da puta, velho, eu sou rosa, só corre, velho, é do Cinx, 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 eu sou rosa, ii, nossa, é, mano, ai, tu tá lá na testa, mano, o cara é muito pro player, mano, meu Deus, velho, pobre grilo, porra, tá ruim de mirar, hein, O que deu? Tá parado no seu lado? O Six tá nadando de baixo aí, ó. Pega o Six, pulou, tá do lado de fora, foi pro outro lado, pro outro lado. Boa aí. Olha lá, é trans. Olha lá, é trans. É narrativa, né? O que deu? Bola! Que bicho, tá maluco. Olha ele voltando, olha ele voltando. Olha ele voltando, olha ele voltando. O que será o segundo agora, gente? Olha lá, que trans, olha lá. O que será o segundo agora? Olha lá. Atravessa a rua. Nossa, ele tá puxando a bomba do lado dele, que preguiçoso, velho. Caraca, onde tá o Zaza, velho? Como é que ele Zaza subiu lá em cima? Ó, beleza, né? O cara tá consertando o telhado. Essa cidade precisa de um herói. Nossa, olha que brocha, velho. Tá entrando, hein, tá entrando. Tá com grilo ainda? Tá com grilo ainda. Tá com grilo ainda. Falta 10 segundos. Eita porra, ele tá aqui embaixo. Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo. Corre, galera. Opa! Olha aqui! Nossa! Você tá subindo, cara! Uuuuuh! Uuuuh! Quase que o caminhão pegou, velho! 30 segundos! E a gente vai colocar no telhado lá. Tem dois no telhado. Zaza subiu lá mesmo. Confira o resultado da Teleção. Tem mais uma ali. Ah, não! Ih, tomou na testa! DLS! Pela caralha! 20 segundos, DLS! Nossa, o DLS de novo. Tadinho do DLS. Não, não, não. Tadinho do DLS. Não, não. Nossa! Quase que... Ih, já é. Moral, DLS. É, já é. Ah, já é. Já é. Já é. A bola pra escudo de alguém. Viiiiiii! Três, dois, dois, um... Viu, viu, viu. Filho da puta, viu. Que botete, mano! Olha que otário, mano. Só assim pra me pegar, né, seus bosta. Ai, ai, velho. Que quão viu, viu, viu. Que quão viu, viu, viu. Que quão viu, viu, viu. Que quão viu, viu. Que quão viu, viu. Ô, grilo, ele tava parado, viu. Não, 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 não. Nossa, que brochinha, velho. That's what she said. Pega os zings, pega os zings. Ele entrou na casa, pega os zings. Porque eu... Trevou! Ah, meu Deus do céu. Ele saiu, que sorte. Nossa, eu tô dando uma... Vamos fechar aqui, né, mano. Vai lá, mas vai na sua cara agora. Com a minha senhora que eu falo, velho. Boa, sim, escuta a força. Ué! Nossa! Quase, mano. Mundo, como é que você sobreviveu, velho? Viu, viu, viu. Você atravessou o caminho, mano. Ai! Ah! Calma! Presente! É, por exemplo, desse. Como? Só um... Tá aqui. Não, não, não vai... Coitado, velho. A bola demora muito, mano. Olha pra trás, olha pra trás, Kera. Ô, cara, ô, cara, ô, cara. Tá ali, madrugada. 40 segundos. Ele tá seguindo eu. Ah, bebê. Ah, jocou no café com a gente. Jocou no café com a gente. Ai, cai. Pega o Sinks aí, ó. O Sinks tava correndo aí, ó. Pega aí. Entrou na casa, entrou na casa. O Sinks tá na casa. Tá na casa, Delesse. Ele tá na casa. Não, Delesse! Delesse! É, trouxa! Eu vi, eu te derrubei. Não! Não! Vai morrer! Vai morrer! Errou! Não! Não! Ih, 10 segundos! Sai! 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 Você não vai brincar. Cuidado com o outro. Vai morrer, amigo! Vai morrer! Vai morrer! Olha aqui! Caraca! Tô fazendo t-bag nele. Vemlah! Oh, vamos lá!